E aí galera, cheguei, assumi esse trem lá em Rio Claro, lá o X12 A situação tá meio amarrada hoje, hein? Parece que teve um problema aí pra frente, eu não sei o que é na realidade E o negócio tá andando devagar aqui hoje, hein? Parei em Limeira aqui, deu previsão ainda de partir Mas é assim, coisa, nem estudo roda como tem de rodar, às vezes dá esses imprevistos mesmo Essa aí, X12, tá aqui O trenzão tá leve, 7,200 toneladas aí, tá com quase 1.500 metros Vamos aguardar a vinha do licenciamento aí pra gente chegar até o destino lá que é Itu aí, meu Vamos nessa aí, meu No condutivo AC, 9844, essa aqui tá Tá limpinha, veio certinho lá do VAR lá Vamos nessa aí E aí E aí E aí E aí E aí